Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo, mais uns minutos aqui batendo um papo com vocês, bordando um tiquinho, assim que a Alice borda, um tiquinho, mas muito feliz, graças a Deus, porque eu sei que vocês estão aí e estão felizes também, eu só agradeço, como eu sempre falo, quem não é grato ao pouco que tem, não merece tudo o que vai ter, e eu sou muito grata ao pouco que eu tenho, muito mesmo, eu tenho muito, né, em tarinho de vocês, a companhia de vocês aqui todos os dias, em todas as nossas lives, né, ó, beijo, coração lindo, maravilhoso, Antônia Felipe, bem-vindo, olha, chegou a minhas duas secretárias, a Olga, bem-vinda, boa noite, beijo pra vocês, conta aí pra mim, está frio aí na sua cidade? Aqui na minha cidade está bastante frio, ventando muito, ai, deixa eu ver aqui de mais pertinho os comentários, a Alice tá meia cegueta já, né, meu Deus, é, bom, não apareceu nada aqui pra mim, deixa quieto, Antônia Felipe, é, falando boa noite pra Olga, boa noite, elas estão se falando, ai, que delícia, que gostoso, é, Denilva Nogueira da Silva, Denilva, boa noite, bem-vinda, Denilva, Denilva, nome bonito, né, diferente, bem-vinda, a Olga diz que, é, sua cidade é uma cidade turística, né, Olga está calor, ainda bem, né, que as pessoas, é, gosta de calor pra visitar essas, esses lugares maravilhosos, e você mora num lugar lindo, maravilhoso, é, bom, é Antônia e a Olga conversando, ai, minhas amigas queridas, que delícia, hoje nós vamos bordar mais um pouquinho do, do, a capa de travesseiro, nossa, até deu branco, é, a capa de travesseiros, né, que eu estou bordando, depois eu vou terminar ela, sem ser na live, porque é uma sequência, né, não tem necessidade de ficar aqui bordando na live, porque não rende muito na live bordado, e, depois eu vou mostrar ela pra vocês, ela, ela, todinha bordada e depois montada, tá, Raquel Abreu, bem-vinda, a Denilva, aqui tá começando a esfriar, moro em Pacaembu, mas não é muito longe de Marília, não, né, Pacaembu deve ser bem pertinho, eu sou em Marília, tá, aqui no interior, centro-oeste paulista, é, o risco está no grupo? Deixa eu ver, ainda não, não deu tempo, Olga, ai, meu Deus, que vergonha, não deu tempo, menina, é um monte, estou fazendo umas toalhas personalizadas, bordadas à mão, e com nome, e mais uns riscos, eu vou postar depois, eu não sei se eu posso, porque, às vezes, a gente não gosta que mostre, é, e tá, tá tudo atrasado, Maria Adelaide de Abreu Araújo, boa noite, é um vestido, está no Facebook, eu postei, tá, na, 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 acho que eu não postei no grupo, mas eu vou postar, é um vestido de crochê, tá, Antônia, é, Pacaembu é a terra da minha mãe, amo Pacaembu, ai, a Olga de Pacaembu, gratidão você, Olga, mas eu vou deixar o risco, tá, só tem um pouquinho de paciência, com a Anice, tá bom, a Anice tá velhinha, já tá, não tá lembrando, brincadeirinha, a Denilva Nogueira, 160 quilômetros, pertinho, vindo a Marília, dá um alôzinho, passa aqui no ateliê, pra tomar um café com a gente, se avisar com antecedência, a Anice faz até um bolinho de laranja, que a Anice adora bolo de laranja, é o que eu mais gosto, Maria Jorge, boa noite, a Maria Jorge também é aqui de pertinho, é de Tupã, bem pertinho de nós, é ali, como minha mãe se falava, é ali, ali da minha mãe era longe pra caramba, vocês não fazem ideia como era longe o ali da minha mãe, era bem longe, é, mas Denilva, vindo é pertinho, 160 quilômetros é pertinho, que eu tenho uma filha em São José do Rio Preto, eu vou pra lá e eu acho tão perto, se a gente vai e volta, não bate e volta, assim, bem rapidinho, Antônia diz que só eu que estou longe, mas venha passear em Marília, Antônia, venha, venha passear, a gente arruma um cantinho, bota uns paninhos no chão, faz lá, monta uma rede, dá um jeito aqui, mas venha passear aqui, tá bom? Venha conhecer a minha cidade maravilhosa. Castorina Almeida, boa noite, assistindo de Colombo, Paraná, Beijo, Colombo, Paraná, olha o nosso coração, a nossa gratidão, a Denilva Nogueira diz que é ali de Mineiro, e eu sou mineira, sou filha de Mineiro com português, meu pai é descendente de português, minha mãe é mineira, mineira é mineira, mineira mesmo, e eu esqueci o nome da cidade da minha mãe, mas é ali de Mineiro mesmo. Maria Carvalho, boa noite, bem-vinda, Maria Carvalho, Maria Carvalho já esteve aqui, né, Maria Carvalho? Já veio comer o bolo de laranja e vem mais vezes, tá? Estou te esperando. Vindo para Marília, não esqueça, dá um alô para a Nisse, passa aqui para dar um oi para a gente, tá bom? Eu fico mega feliz com a visita de vocês, muito mesmo. Minha avó, Antônia Felipe, minha avó dizia que depois que fechar a porta, cabe muita gente para o lado de fora. Não, aqui é igual o coração de mãe, cabe muita gente mesmo. Maria Carvalho, bravando que vem sim, olha, vem mesmo, você está bem pertinho de nós também, né, Maria Carvalho? Não é longe não, é bem ali, né? O seu é ali mesmo, é bem pertinho. E vamos aqui, oi Janice, não esqueceu das frases, estou com um monte de coisa que eu estou escrevendo, que eu vou passar essas frases para os panos, gente, não se esqueçam, para quem gosta das frases, não são todas essas que eu leio aqui, mas algumas, vou fazer um kit de sete panos de prato, que é de guardanapos que eu falo, né, nessa sacaria bordados da Anisse, que tem pessoas que me seguem aqui, que estão sempre com a gente nas lives, que já conhecem esse material, essa sacaria, né, a gente tem a sacaria, essas que vocês compram, arriscado para bordar ou para pintura, tem a de bainha, aquela especial para bainha aberta, vem 100% o algodão, e agora também o pé de galinha, já entramos, pediram, né, uma outra sacaria, uma mais em conta, e a gente também agora está na produção do pé de galinha. E não se esqueçam das frases, que, olha, Anisse, eu quero guardanapo, vai ser sortidas, tá, bem sortida. Olga, carinho, a Olga já deixou o WhatsApp da Anisse aqui, muito obrigada, minha secretária. A Denilva Nogueira adora o vestido, tinha visto na outra postagem, ficou maravilhoso. Ah, obrigada. Nossa, eu amo roupa, eu tenho um monte. É que não dá tempo de, sabe, a gente sai do ateliê, eu não vou ficar trabalhando de vestido de crochê, né, mas amo, amo, faço crochê desde muito criança, e eu amo o crochê, e eu acho, assim, muito chique, né, eu acho chique isso, porque eu não gosto de capona, não, amo vestido de crochê. Viviane Moraes Silva, boa noite, querida, muito obrigada, beijo no coração. Marilza Silva Viana, boa noite, estou indo para a Mega, eu também vou domingo, no domingo estou indo para a Mega. Olha, a gente podia, que dia que você vai, eu vou estar lá também. Ela está indo hoje, eu vou só no domingo, tá, a gente vai, o pessoal daqui da minha cidade, a gente está indo para a Mega, inclusive, eu quero deixar aviso aqui para vocês, que eu volto só na terça-feira, então, na terça não haverá live de terça, só na sexta-feira, tá, se tudo correr bem, eu posso fazer um outro dia, mas, vai depender do cansaço da Nise, voltar de lá, né, a correria. A Marilza Silva Viana é lá do Rio de Janeiro, beijo para o Rio de Janeiro. Helenita Matos, boa noite, bem-vinda. A Helenita também é aquela nossa seguidora cliente, beijo no coração, muito obrigada, de Piritiba, Bahia, beijo para a Bahia, seu casal está com um baiano, nossa, ele é de Santa Luz, na Bahia, conhece, Helenita? Santa Luz, é Santa Luz. Olga Sousa, filma, ai, vou, menina, vai ser cada flecha, cada flecha uma pose, não, cada flecha uma pose, é isso, né, não, mas é sério mesmo, o que eu puder, menina, nossa, vou arrasar, né, nas filmagens, só que não, não sei filmar. Aparecida Vasconcelos, boa noite, bem-vinda. Renata Alcária, boa noite, bem-vinda. Rodrigo Silva, oi, você pode tirar a roupa, ficar pelado? Que isso? Credo? Pode tirar, não entendi nada, então, oi, você vai começar a tirar essa roupa, pelada? Oi? Moço, só uma informação para você, aqui é uma live de bordado, não é o que você está pensando, tá? Aqui, se você quer outro tipo de live, não é essa, então, você vai para outra live, que deve ter o que você está precisando, tá bom? Mas, obrigada por estar aqui na live, mas a live aqui é de bordado e bate-papo com os amigos. Antônia Felipe, cada mergulho um fleche, ai, é diferente. Vamos bordar então, meninas, vamos fazer arte? Deixa eu mostrar, hoje não tem nada para mostrar, gente, hoje a Nisse está na correria, começando a próxima reforma, aqui do ateliê, porque foi a primeira etapa, e agora vem a segunda etapa de reforma, e é uma correria, uma correria mesmo. A Aparecida Vasconcelos, amei aquelas toalhas de chá, sim, a gente tem aqui também, para vender as toalhas de chá, se eu preciso lembrar, se não me engano, é 80 por, é 1 por 80, uma coisa assim, o tamanho, 1 metro por 80, é uma toalha bem bacana, é um tamanho de toalha de chá bem bacana, viu, Aparecida? E você pode fazer um conjuntinho, com o guardanapo, com o pano, né, o guaranapo, o pano de prato que eu falo, tá? Jalene Santos, boa noite, bem-vinda! Olha aqui, estou trabalhando com a Max Molinê da Círculo, tá? Três fios, e nós, é, eu gosto de trabalhar com a Max Molinê, há muito tempo que eu trabalho com essa marca de, deixa eu colocar a minha luz mais longe, que eu tô batendo a mão, é, há muito tempo que eu trabalho, aqui eu não preciso me preocupar com o mazinho, vai ficar no avesso, certo? Nós vamos continuar aqui, fazendo a nossa florzinha, ah, eu vou fazer essa daqui, que é em ponto cheio, olha aqui, aqui é o verde, eu já fiz uma, já fui adiantando aqui na medida do possível, porque que eu não estou me preocupando com o avesso, porque é uma capa de travesseiro, tá? Que é flor, a capa, como quiserem, e vou forrar, vou usar o dralon, e depois, eu vou, o dralon ainda vai mais um forro por cima, para tampar com esse, esse, é, manta acrílica, é manta acrílica, um conheço como dralon, outro como manta acrílica, tá? Então, a gente não tem que se preocupar com os nozinhos do avesso, esse não tem essa necessidade, é como quando a gente, não é como a gente borda um guardanapo, um pano de prato, que tem que ser um avesso limpinho, um avesso enxuto. Harumi Zaura, bem-vinda, boa noite, beijo no coração, muito obrigada, muito obrigada mesmo, Harumi. Aqui é pontinho cheio, e nós vamos aqui, trabalhando, a nossa capa de travesseiro, usando retalhos, costura criativa, o pessoal chama de costura criativa. Isabel da Cunhavaz, boa noite, obrigada pelo querida. Olga, acabou de bordar a rosa, não, não vou bordar um pouquinho ainda hoje, falta um pouco, Olga. Lê Araújo, Nisse, boa noite, quantos fios você está usando? Três fios. Estou trabalhando com uma, deixa eu pegar aqui, estou com a cor verde na mão, com a Max Molinê, olha, dá, tá, dá círculo, e três fios. Estou trabalhando, gosto muito de trabalhar com três fios. Eu uso dois fios, quando vou bordar fraldas, que eu bordo direto na fralda, não coloco nada, de paninho, de forrinho embaixo, nada, porque é pra nenê, tem que ser um trabalho bem, é sensível. Rosa Mina, bem-vinda, boa noite. Vamos aqui, continuando, a rosa ainda vou fazer, mais pétala, viu, Olga? E nós, é um trabalho bem simples, valoriza muito a capa do travesseiro, super aceitação, assim, em alta, sempre fiz muito, muita capa de travesseiro, usando a costura criativa, ou era com aplicação no pet-aplique, ou no bordado livre, sempre vendi muito bem. Olga Souza, mas depois que acabar, você vai... Sim, vou postar ela todinha bordada, antes de montar a capa, e depois eu vou mostrar pra vocês. Se alguém fala assim, não, Nisse, mas eu quero, estou fazendo duas, tá? Duas iguais. Não fica igualzinho, porque a Nisse tem aquele problema, que não consegue fazer nada de... parecido, sabe? É... Mas são duas capas iguais. Deixa eu terminar a flor aqui, que a Olga perguntou, então, vamos lá. Depois eu volto lá pra aquela... pra aquele botão, aquele botão é facinho, super fácil de se fazer. deixa eu dar um nozinho mais suculento aqui, porque senão ele vai... esse pano é fininho, ele pode escapar. Olha, eu sempre coloco a agulha aqui no meio. Estou fechando, tá vendo? Olha, aqui eu já fecho, mais duas pétalas, eu fecho a primeira... a primeira camada de... essa pétala aqui dupla, né? Caseada. Olha, põe aquela agulhona grossa aqui do lado, e vamos trabalhar... Eu falo que é ponto tricô esse daqui, viu, gente? Olha, segurando a agulha, cuidado pra não se furar, e vamos trabalhar em laçadas sempre com... A Nisse conta muito rápido, por isso que eu não vou contar aqui com vocês, mas vocês colocam a primeira... Se você terminou essa primeira aqui, que é em rococó, com 18 laçadas na agulha, essa vocês têm que colocar 22 a 24 laçadas pra ficar maior, tá? E assim sucessivamente você vai aumentando as laçadas na agulha. Que é pra dar movimento na pétala, porque a pétala não é... é aquela coisa parada, né? Ela tem movimento. Apesar de ser uma flor estilizada, nós trabalhamos com a flor estilizada, eu trabalho com a estilizada, né? Tem as bordadeiras, as pessoas que bordam com perfeição, eu trabalho com a estilizada. Josefa Sampaio, boa noite, Nisse. Sou de Viçosa, Lagoas. Você está de parabéns. Obrigada, beijo no coração. Nosso carinho, a nossa gratidão pra Viçosa, em Alagoas. beijo, 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 beijo. Olha, fiz aqui. Tiro a agulha auxiliar, sempre segurando firme pra... para que os pontos não embolam, né? Porque pensa num ponto pra embolar, é esse. Soltei, venho aqui embaixo, acerto os... as camadas aqui de ponto, olha, tá? e puxo pra fechar. Volto aqui pro meio, que eu vou fazer mais uma pra fechar essa... essa pétala, tá? Olha aqui, venho aqui, venho com a minha agulha auxiliar. Zezinha Silva, boa noite. Muito obrigada pelo talentosa. Olha, eu me esforço, viu, Zezinha? Como me esforço? Você não faz ideia. Gostaria de ser bem melhor. Aliás, me cobro isso. Cobro muito. e vamos continuando aqui. Esse é muito gostoso fazer essa rosa. Essas pétalas de rosa aí é super fácil de fazer. Não tem segredo. Olha, pra quem nunca fez, olha, pego a minha mão aqui, viro e... levo essa... essa parte da linha. Olha, essa parte da linha aqui de dentro na agulha. Só com muito cuidado pra não se furar, né, gente? Ali se sofre cada acidente que às vezes eu chamo até o SAMU. Brincadeirinha. Não, mas é verdade. A gente se fura mesmo. Olha, e aqui nós vamos continuar. Eu gostaria de fazer um vídeo montando... Vou ver se eu consigo, viu, gente? Se eu preciso de uma pessoa pra me ajudar, fazer um vídeo montando essa capa. Eu vou ver se eu consigo. Só que daí é um vídeo. E esse vídeo, eu vou deixar ele disponível no YouTube. Vocês que me seguem, correm lá no YouTube, no Bordados da Nice, se inscrevam. E eu vou fazer um vídeo montando essa capa. E deixar no YouTube. Olha, eu deixaria ela só nesse tamanho, nem faria mais. Eu acho que não tem nem necessidade, mas vou fazer mais uma carreirinha de pétalas aqui, mais algumas pétalas. Fio pega as duas agulhas. Sim, pega as duas agulhas. Tem que ser as duas agulhas. Olha, vamos aqui fazer mais um. Deixa eu ver se essa linha vai dar, porque é bastante ponto na agulha, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque vai, se acaba no meio, não tem como, tá emendando. olha, pegando as duas agulhas. viu? Deixa eu ver. A Lê Araújo. Lê, as duas agulhas, tá bom? Maria Pedrosa, parabéns. Muito obrigada. Parabéns pra nós, Maria Pedrosa. Parabéns pra nós. A minha gratidão a vocês, que estão sempre aqui comigo, com esse carinho. Já são três anos e meio, né, que a gente está junto, graças a Deus. E eu só agradeço, só agradeço o carinho, a mensagem, o amor que eu recebo de vocês. Às vezes não dá pra mim responder pra todos, não WhatsApp, porque é a minha ferramenta de trabalho, eu estou ocupada, demoro às vezes pra estar respondendo, mas procuro fazer isso com muito carinho, assim que posso. Então, se demora um pouco pra responder, gente, como diz, eu falo pro meu cunhado João, perdoa eu, perdoa eu, que é porque não deu tempo de responder pra vocês, tá bom? Mas eu procuro fazer isso com muito carinho. E aqui nós vamos continuando, formando a nossa flor, que vai ficar maravilhosa. Quero fazer o verde ainda ali da... Aqui eu tiro a agulha, aquela agulha maior. E... Opa! A agulha, a linha ficou curta, ela até escapou da agulha, vocês viram, né? Como o tempo tá correndo, eu vou deixar aqui pra me arrematar depois, e vou fazer esse verde do botão que... Opa! Elas se abraçaram entre si aqui, as minhas linhas. Eu vou fazer esse verde, pra mostrar pra vocês como eu fiz. Deixa eu dar um nozinho mais graúdo aqui, porque esse pano é fino, ele pode acontecer de escapar. Como eu vou encapar ele, não vai ter problema nenhum, olha. E eu vou pegar aqui embaixo, o miolo que é verde, o... Eu não sei como chama isso aqui do botão. Nossa! Foi bom a Olga me lembrar, porque eu tenho que deixar esse risco disponível na... No grupo. Eu nem me atinei pra isso. Olga, obrigada, tá? Por isso que eu falo, eu aprendo muito com vocês. Desculpa. Eu vou tomar água, já falei bastante hoje. Talinho da folha usou o haste, sim. Aqui, olha, o caule, usei o ponto haste, né? Que eu conheço como ponto atrás. Mas, é também conhecido como ponto haste, tá? Aqui é um ponto cheio. E a partir da semana que vem, na terça, como vou estar voltando de viagem, não haverá a nossa live na terça, tá? Só na sexta. Eu vou me preparar para alguns pontos de... Bainha aberta, tá? Ponto decorativo. Porque estão me pedindo bastante sobre bainha aberta. Aqui, eu venho aqui. Não tenho preocupação com o avesso, porque eu vou fazer... Vou forrar esse pano, né? Então, não tem... Não preciso me preocupar. Deixa eu puxar mais aqui para a visibilidade ficar melhor. Nossa, hoje meu patrão nem apareceu aqui. Cadê o meu patrão? Oi, patrão. Patrão, segurança, humor, 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 turista, o meu tudo. E vamos bordando essa lateral do nosso miolinho. Nossa, como eu queria poder ficar aqui com vocês duas, três horas bordando. Mas daí ia ficar chato, né, gente? Muito tempo, né? E fica legal. E prometido, vou fazer o vídeo montando essa capa de travesseiro do comecinho ao fim. Como eu monto essa capa de travesseiro, tá certo? Olha, nosso último pontinho. Passo a minha linha aqui para baixo, sem se preocupar com o avesso. Nesse caso, eu não me preocupo com o avesso. e vamos terminar o nosso... É um botão muito bonito esse também, né, gente? Simplesmente bonito. É como aquele prato de arroz, feijão e ovo, né? Só. Simples, gostoso, maravilhoso. aqui agora, eu já venho pra cá. Certo? Olha como que vai ficando, dando vida nesse botão. Josete, Esteves, bem-vinda, boa noite, bem-vinda, beijo. Beijo. E vamos terminar o nosso botão. Nesse, eu não tenho a linha de meadas. Borda com as de novelinho, borda com a creia mil. Nos panos de prato, guardanapo, como eu chamo, eu uso muito a creia pra bordar. A única coisa que se você é aquela que for bordar e não sabe fazer o crochê, não precisa comprar novelão, né? Tem os novelinhos pequenos. Rende muito, rende muito. Olha, terminei aqui, dou mais um pontinho e olha o nosso botão maravilhoso. Esse eu fiz com camada, ficou diferente, tá? Aí sim, todas essas folhas, esses caules em ponto, ponto ácido ou ponto atrás, como queiram. E tem, ah, eu vou fazer uma folhinha aqui diferente que eu quero mostrar pra vocês. Hoje o patrão vai ter que pagar a hora extra, porque eu vou ficar um pouquinho mais. Eu vou fazer uma folhinha aqui. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar, né, como que eu faço essa folhinha? Será que a Anissa ainda lembra? Deixa eu pegar uma pequena. Olha, coloco a agulha aqui. Opa, tá fora. Tem um negócio aqui que tá me incomodando. Ó, coloco aqui e venho aqui. Saio no mesmo lugar. Coloco aqui e saio... Não, agora é assim, olha. A Anissa tá fazendo errada. E venho, coloco aqui e saio aqui. A Anissa tinha esquecido. Nossa! Novamente, coloco do lado e saio do outro. Nossa, fiz errado. Gente, eu tô pensando numa coisa que eu... Deixa nesse, pelo amor de Deus. Olha, você sai aqui em cima com a agulha quando ela está embaixo e sai aqui. esquece o que ela encerrou, faz parte da profissão. Maria Pedrosa, gosto muito do seu bordado. Muito obrigada, Maria Pedrosa. Glorinha de Oliveira, bem-vinda, Glorinha. Nossa, estava sentindo sua falta, menina. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Volto a agulha lá em cima e venho fazendo. Ah, mas eu quero essas pontinhas, Nisse. Dá pra fazer também essas pontinhas, tá? Venho aqui, eu falo isso aqui que é a folha com ponto X. É ponto V. Não é X não, Nisse. É X, é V. Folha com ponto V, porque é um V, tá vendo? olha. Vê de vaidade, de velha, de vaidosa. Sueli Benini, boa noite, bem-vinda, Sueli Benini. Beijo no coração. Vamos aqui. Então, recapitulando. Meninas, terça-feira, Nisse está voltando da Mega, não tem live, certo? Olha, fiz a folhinha com esse ponto V, vou pegar e já descer aqui fazendo o galinho, certo? Vamos aproveitar a linha que já está aqui. Dalileia Enes Gonzalez, boa noite, Petrópolis, beijos. Maria Augusta, boa noite, bem-vinda. Como eu não vou me preocupar com o avesso, eu vou passar a agulha direto aqui nesse caule, já venho bordando esse caule. Se fosse avesso que não, teria, tem que ser perfeito, não faria isso, certo? Tá, 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 seu bordado são lindo. Tá, 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 da onde você está falando, por favor? Muito obrigada. Selma Clemente, bem-vinda, obrigado pelo linda, beijo no coração, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nossa, eu queria ficar aqui a noite toda, gente, falando com vocês, que delícia. Eu falo isso, parece meu programa de auditório, como de antigamente, né? todo mundo ali do lado assistindo. Nossa, é muito gostoso da saudade dessa época. E vamos continuar aqui, olha, esse caule, ele passa pra cá, tá vendo? Então, vamos continuar ali, passando aqui por cima desse caule, não tem problema. Ela é de São João da Boa Vista, São Paulo. Beijo, São João da Boa Vista, São Paulo. Beijo, tá, 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 tá. Muito obrigada pelo carinho. Ah, Dalileia, Rio de Janeiro, Petrópolis, você usa linha de meada? Sim, estou trabalhando com a Marques Molinê da Círculo, três fios, certo? Marlene Guedes, boa noite, Marlene, bem-vinda. beijo. E nós vamos aqui terminando, a Marlene Guedes é de Cambará, Paraná. Nossa, que delícia, beijo, Paraná. Eu estou em Marília, interior do estado de São Paulo, bem no centro-oeste paulista. Aqui eu terminei, a linha acabou também, né, vamos arrematar, agora o arremate tem que ser bem feitinho, porque não pode aparecer do outro lado o ponto. Nesse caso, a gente tem que fazer com carinho. agora vamos voltar para a Nisse. Nisse, oi, cadê você? Oi, Nisse, cheguei, cheguei, meninas. A gente bordou tão pouquinho, né? Meu Deus, a Nisse bordou tão pouquinho, Sueli Benini, beijo, Sueli Benini. A Josete é de Cornélio Procópio, Paraná, olha gente, olha o Paraná aqui com a gente, muito obrigada, olha só, de Cambará, Cornélio Procópio, a Olga, amei a aula, gratidão, eu que agradeço de coração vocês, lembrando que terça-feira nós não teremos a nossa live, vou estar voltando, né, da Mega, vou para a Mega pela primeira vez, tá? Meu patrão me liberou, disse que podia ir, então, tô indo para a Mega lá, conhecer aquelas coisas lindas e maravilhosas e encontrar amigos, né, o Marcelo Nunes, meu amigo, deixa eu lembrar o nome do, nossa, eu fiz até a live com ele, eu esqueci, Luiz Moreira, nossa, menina, beijo, Maria Delayde, uma ótima final de semana para nós, gratidão, boa noite, beijo no coração e até se Deus quiser.